O senhor vai visitar a pavimentação da estrada de Engenho Avidos, o nosso conhecido Boqueirão. O senhor designou a segunda empresa, que é a Niemeyer com a Tapajós. E o trabalho parece que emperrou, governador, não anda. O senhor vai constatar em loco toda essa realidade. O senhor disse que é um emperramento nessa obra. E com relação à sua visita, daqui a pouquinho, à Faculdade Santa Maria, nesse projeto lindíssimo que é o projeto da Rede Cudiar Mais. Como é que você ressalta tudo isso, essas ações de governo? Ainda bem, infelizmente, serviço público não funciona da mesma forma que nós, cidadãos comuns, funcionamos. Se eu quiser comprar alguma coisa, eu vou comprar num supermercado. Se eu não gostar nem da cor do supermercado, eu saio de lá e compro no outro canto. Se eu não gostar do preço, eu vou para outro canto e compro no outro canto. É assim que funciona na vida da gente. No serviço público não é assim. Você faz uma licitação, participam várias empresas, a que dá menor preço, as melhores condições, você escolhe e contrata, porque ela atende às exigências que são postas no edital. Começa uma obra. Essa empresa não cumpre o contrato. Você tem que rescindir esse contrato. Você rescinde o contrato. É um processo que demora, às vezes, seis meses para você rescindir o contrato. Terminado isso, você vai ter que fazer o levantamento do que essa empresa fez, do que ficou faltando fazer para fazer um novo edital, para fazer uma nova licitação, para contratar outra empresa. E muitas vezes a gente faz isso e a segunda empresa também dá o mesmo problema. E não tem jeito. Eu não posso simplesmente chegar, tirar aqui e pegar uma empresa boa que eu conheço lá, que está trabalhando não sei aonde em outra obra e botar para cá. Não posso fazer isso, porque o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União não permite que o gestor faça isso. Então, sempre que acontece uma paralisação de obra e a empresa não cumpre o contrato, só tem dois caminhos. Rescindir e fazer uma nova licitação. Por mais que demore, por mais que seja problema.